E aí seus normais, cadê o clandestino channel aí mais uma vez com vocês, é nóis camada, clandestino sideline A nossa maravilhosa filinha aí, básica, como sempre, todo dia de manhã, né, isso aí já é fato Estava olhando esse colega aí na frente, agora ele está se distanciando um pouquinho De vorbeira também A carga dele acho que é daquelas de, aquelas paredes de vidros, né, que eles colocam nos prédios Tipo janela, né Olha aí que legal É delas mesmo Aquelas paredes que eles colocam na parte externa dos prédios Tudo de vidro Da Alemanha, ó Greven Cinta, duas, duas pra cada uma Direção, lado esquerdo Ah, é alemão mesmo Hoje nós vamos ali na, no Canary Worth de novo Só que o cliente é diferente, né Balimor O cliente é diferente Vamos ter que procurar lá o, 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 o caboclo Porque pelo nome ali eu não, 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 acho que eu não O lugar é o mesmo ali, né Como eu falei pra vocês ali, né É um monte de obra no mesmo lugar, né Mas é a construtura que é diferente Às vezes a A entrega dentro do Do mesmo, na mesma obra, né Com Com duas, três construtoras diferentes Falta que tem que chegar lá e Tem que chegar lá e procurar Procurar pra ver quem que é A última obra que eu tinha feito Era aqui do lado aqui, né Já passei a entrada dela E a rua não era Não era ali, né Então Mais pra frente Virar aqui a direita aqui, ó Guardian Vou ter que começar a parar aqui E o povo vai ficar doido aí atrás Quer ver? A entrada de uma Bem aqui na frente Bellimore Valfo 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 Guardia Talvez vai ser aquele prédio ali na frente Talvez Talvez Acho que não é que não Ah, talvez vai ser na... Ai, 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 e agora? Olha aquela ali, olha aquela outra de cá E agora? Já fiz uma entrega nessa aqui à esquerda Os caras já levantaram o prédio ali Violento ali já, hein? Vamos levar um pedacinho mais pra frente Aqui? Guardiando Aí ali, olha O outro lado, eu tenho um lugar para ir ao lado. Tem que entrar pelo outro lado, não dá para virar, aqui não dá para virar. Rotatório aqui, cadê a rotatória? Tem rotatória aí na frente? Centro financeiro aí, levantar um prédio aí, arranhar céu com força mesmo. O foda é só... Aqueles que ficam externos, na parte externa, fica bonito, né? Porque aí a pessoa que trabalha ali dentro tem a visão da cidade todinha, né? Mas aqueles que ficam internos, no miolinho ali, no meio ali, digamos ali, que não... O cara olha para a janela e vê outra parede de vidro na frente dele, né? Nem nenhum sol bate, né? Rotatória aí? Cadê a rotatória? O cara tem uma rotatória aí, ó. O cara tem uma rotatória, né? O cara tem uma rotatória, né? O cara tem uma rotatória aí, ó. O cara tem uma rotatória, né? O cara tem uma rotatória aí, ó. O cara tem uma rotatória, né? Aqui é a entrada de outra obra Cheio de caminhão aí parado e esperando Ah, e de baixo aqui O bagulho, olha aí que topo I love dogs I love dogs É, um giro turístico aí, ó Os Canary Wharf da vida A rotatória era aqui, né Mas eles fecharam ali pra fazer Não sei nem o que, né A entrada do site, tá escrito ali, mas É, um giro turístico aí, ó Scania P410 Quatro eixos Quando é quatro eixos assim, como é que é? No brasil se fala bitruque É bitruque? Se alguém puder confirmar aí Ou é quadri-truque Quatro eixos, quadri-truque Teoria do clandestino Carreirinha do tio Essa menina aí é gangster, ó O gingadão dela, é Vamos voltar lá agora Os caras não poderiam ter deixado entrar pelo lado normal, lá de onde eu tava, velho? Eu saia por aqui, depois fazia o balão lá, depois ia embora? Não, tem que ir lá na frente, voltar, né? Dar a volta aí Não ainda Outra ele Não, não é? Não, não, não Não, não 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 Noto Agora chega lá, soltar a cinta e a Gaurina faz um vídeo de saída. Vamos ver aqui se ele quer mais pra frente ou mais pra trás. Forward, back. Olha o outro entrando aí. Vamos lá colocar o capacete de pedreira. Vamos se preparar aí pra ficar bonitão. Vamos lá. Agora é nóis volta, galera. Agora é nóis. Agora estamos descarregados aí, ó. Essa aqui é mais uma, né, pra lista. Aquela ali é outra que eu vim também. E quando eu vi ali não tinha nada ali, olha lá, ó. Olha como é que já tá alto lá o prédio. Tinha só o buraco no chão, olha lá, ó. Aquela de trás. Eu vim nessa aqui da frente aqui também. Até descarreguei aqui. Valeu aí. Valeu aí. Valeu aí. Então aqui já foi uma, duas, três, quatro. E passando do lado de lá, né, aquela grandona lá, cinco. Só nesse pedacinho aqui, cinco obras. Tá piscando? Tá. Cinco obras. Eles derrubam as casas pequenas aí, né? As casas que... Que tinha aí de antigamente. E levanta esses prédios aí. Aí o ser humano larga de viver numa casa convencional pra viver empolerado igual galinha, né? Um em cima do outro. Na minha época no Brasil tinha a moda de morar em apartamento, né? Assim, o cara que morava em apartamento era o tal, né? Aí tem meu apartamento aí, ó. Meu apartamento. Eu moro num apartamento aí, ó. Tem um apartamentozinho aí, ó. Apartamento, não sei o quê. Tipo assim, era... Era motivo pra se vantar, né? E eu morava numa casa, né? Depois que eu fui vir pra cá, que eu vi que... Não tem coisa melhor que ter a própria casa... A casa... Não, a própria casa. Morar numa casa, né? Que eu falo casa, casa mesmo, né? Casa... Terrena, né? Tipo assim, o chão ali, pá, tetinho e tudo mais. Quintalzinho na frente, quintalzinho atrás. O negócio de apartamento é uma merda, né? Condomínio... E... Tá louco. O luxo é viver numa casa. Não é merda de apartamento. Mesmo que, pelo que eu... Pelo que eu entendi, né? Boa parte das pessoas que procuram morar em apartamento por causa da segurança, né? Assim, tem um porteiro ali, só solta quem o porteiro manda subir e tudo mais, né? Então assim, a pessoa tem um pouco mais de segurança respeito de uma casa. E aqui... Aqui não, não falo nem aqui, né? Porque aqui tem muita casa ainda, mas... Lá na Itália, lá quem mora em casa é só rico. Pobre mora... Mora tudo em puleirada ali, né? Aqueles prédinhos ali. Um colado no outro. Pobre mora tudo em prédio. País que vai... Cultura que encontra. Deu ditado. Tem uma faixa amarela aí, né? Eu fechei a menina aqui, ó. Tem uma menina bem do meu lado aqui, ó. Vamos ver se vai liberar lá. Vai. Vamos voltar lá no portozinho aqui lá de Tcha'am. Tcha'am. Vamos lá carregar mais uma pra voltar aqui dentro. De novo. Bater-se. Ali do lado do... Perto do Westminster ali, no Centrão ali. Centrão. Novamente. Eles acabaram de falar aqui no rádio aqui que a... O túnel ali lá do norte tá fechado por causa de um acidente. Mãe. Mãe. Ai, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Vamos ver se a gente faz a outra correria rapidão lá, né? Pra não perder muito tempo Voltar pra casa cedo, apesar que são 9h30, 9h30 até chegar lá 9h30 vai ser ali umas 10h e alguma coisa Voltar aqui vai ser 1h da tarde Acho que hoje não é uma cabala pra 5h de novo 5h aqui Foda que se acabar 5h aqui dentro Pra sair daqui depois é um inferno Esse aqui é o Boró daqui Obrigado Obrigado Vamos ver o que que vira, né? Eu já tô aqui na minha cabeça aqui Já tô calculando aqui já o percurso de passar, né? O melhor pra ir pra lá e sair daqui depois, né? Já tô aqui no meu crânio aqui fazendo as contas aqui já Pra ir lá e voltar e pá e pum Olha lá, o tom do lado de lá tá fechado mesmo, não tem ninguém ali, ó Os negros devem ter batido lá de baixo Vocês querem ver a bagunça que vai estar do lado de lá? Certeza 100% garantido Aqui debaixo aqui é trintinho A pessoa tá com o horário marcado pra ir no médico, no dentista, no escritório, alguma coisa aí Eles encontram o trânsito aí por causa de o trânsito parado, né? Por causa que eles fecharam aí a... A estrada aí Ou por acidente ou por outra coisa É complicado A gente pior ainda Porque a gente trabalha com horário, né? Tem que estar respeitando os horários e tudo mais Quer ver a festa que tá de lá? Ali, ó Eles devem ter fechado no meio aqui Olha o trânsito aí agora Olha lá Olha aí Fodido, todo mundo ferrado Pode, trenês Sai daí, alemão Vai pra faixa da direita, caralho Esquerda Aí, fodeu ali, ó Olha aí, como é que tá isso aí Fodida, pôs tudo fodida aí, ó Pode puxar a churrasqueira pra fora e queimar dois bifes aí Vai demorar isso aí Sem churrasqueira, ó Sem chance Vão, vem, ó É Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tchau Misericórdia Olha o carregado de ferro ali Ih, tá fodido, irmão, brate ETV images of Arthur Collins after the attack at an East London nightclub LBC weather dry and fire here south today Cloudy here for the northwest of the UK A high of 13 degrees LBC travel, good morning, I'm Joelle Weib In London, the Blackhall tunnel has just this moment reopened northbound It was closed for quite some time because of an accident I can see the traffic there on my camera is now slowly making its way inside the tunnel There are long queues though still all the way back past the sun in the sands Back on to the A2 and then slow all the way back to the south side of the road Also in London, there are queues on the A12 southbound from the Leigh-Inchange to Old Ford because of an accident And also in London, there are long delays in Tottenham because of an accident on the A10 High Road It's northbound at Philip Lane Ela acabou de falar aí agora que acabaram de abrir ali, ó E tem uma longa fila aí pra trás É, eu tô vendo Eu tô vendo a galera do canal Clandestino Channel, tá vendo? Tá todo mundo vendo aí, ó Nossa senhora E no lugar que eu não tenho que ir lá, eu poderia passar por aqui Seria até melhor passar por aqui, né Sair aqui nessa saída aqui, ó 205 E cortar por aqui, né Ia sair lá perto de onde eu tenho que ir, né Só que que dia que eu venho aqui Se for doido aí, ó E infelizmente E é isso aí, cambada! Mais um videozinho só de vós. Mais uma entrega feita aí com sucesso. Concluída. Na área de Canarworth aí, uma obrazinha nova aí. E nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez, agradecendo a vocês virem presente nesse canal aí. Compartilhe o video com a galera de vocês. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixa aquele like fodástico. Tô deixando aqui, ó. Beijo na bunda, até a próxima aí. Fumo! Os carros amarelos, um carro amarelo. Parece um piquista aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma